Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Na ordenança já tostou, sua cabera vem chegando Na ordenança já tostou, sua cabera vem chegando É puere, é puera, é puere, é puera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera É puere, é puera, é puere, é puera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Bem de lá no cemitério, esse é o homem caminando Na ordenança já tostou, sua cabera vem chegando Na ordenança já tostou, sua cabera vem chegando É puere, é puera, é puera, é puere, é puera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera Olhamos que apareciera, sal de joan cabera Amor que apareciera, sal de joan cabera Ai, que bonitos chapeos brancos, que reflejan em meus olhos Joa cabera belegando, lá na porta meu cabare Ai, que bonitos chapeos brancos, que revelan em seus olhos Joa cabera belegando, lá na porta meu cabare Joa morada de um crucero de um bolo, salve, salve, paio, joa cabera pare Joa morada de um crucero de um bolo, salve, salve, paio, joa cabera pare Ai, que bonitos chapeos brancos, que reflejan em meus olhos Joa cabera belegando, lá na porta meu cabare Joa, que bonitos chapeos brancos, que revelan em meus olhos Joa cabera belegando, lá na porta meu cabare Joa morada de um crucero de um bolo, salve, salve, paio, joa cabera pare Joa cabera belegando, salve, paio, joa cabera, joa cabera Joa cabera belegando, salve, salve, paio, joa cabera Joa cabera belegando, salve, 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 paio, joa cabera Na terra da Louridão Joa cabera belegando, salve, salve, paio, joa cabera